Totoca ligar é o terror Grafita o seu mundo incolor Usa o meu sangue com amor pra poder pintar algo que preste nos livre da dor Sabor da vitória tá longe, mas tenha paciência de um monge Meu rap é maduro, tá certo, tô duro, mas não vou fazer som monange Teria vergonha de mim se eu só pensasse no Jim Seria triste meu fim se a mensagem que plantou aqui fosse só pra levantar meu jardim É o terror, não compare Sem glamour, sem hop e rari O ataque é bonético e tático Eu faço strike e derrubo os de plástico São Paulo é hostil, estado é febril Minha mente é um fuzil e eu não vim pra tirar no vazio Conteúdo a milhão tio, eu não sou curva de rio Eu vivo aonde quase tudo morreu Eu quero achar esse valor que se perdeu A luz que se apagou no breu Eu construía o sonho dos patrões, agora eu construo o meu Eu sou lutador, eu sou lutador E cansei de sonhar os sonhos de um sonhador Quero realizar os sonhos de um vencedor Eu vou, eu vou na fé Meus sonhos são mentiras Que um dia deixarão de ser Atitude pra alcançar as metas Vencer porque o tempo não espera você Do fácil vem a falsa felicidade Interesses na amizade Não espere de todos lealdade Já banhei muito nessa vida por ser de verdade Mas venço problemas, celebro conquistas Me supero quando a vida pede mais de mim Sempre a vista no berro, quer mais de mim Sim, me supero, eu quero saúde Vidas estão por um triz Mais justiça no nosso país Mais livros e lápis, menos balas e fuzis Mais X na louça, menos no nariz A vida me chama, levanto da cama, na disposição Porque o mundo me espera com a faca na mão É você quem decide pra onde os seus sonhos vão Sou lutador E cansei de sonhar os sonhos de um sonhador Quero realizar os sonhos de um vencedor Eu vou, eu vou, eu vou na série Eu vou na fé